Amar Que pode uma criatura se não Entre criaturas amar Amar e esquecer Amar e mal amar Amar, desamar, amar Sempre de olhos vidrados amar Que pode, pergunto, ser amoroso Sozinho, em rotação universal Se não rodar também e amar Amar o que o mar traz à praia O que ele sepulta E o que na brisa marinha é sal Ou precisão do amor Ou simples ânsia Amar solenemente as palmas do deserto E o que a entrega O adoração esperitante E amar o inóspito, o cru Um vaso sem flor Um chão de ferro E o peito inerte A rua vista em sonho E uma ave de rapina Este é o nosso destino Amor sem conta Distribuído pelas coisas pérfidas Ou nulas Doação ilimitada A uma completa ingratidão E na concha vazia do amor A procura medrosa Paciente de mais e mais amor Amar a nossa falta mesma de amor E na secura nossa Amar a água implícita E o beijo tácito E a sede infinita Próxima